Minuto Meditação, hoje nos convida a refletir sobre como ter uma atitude dinâmica na nossa vida. Procure ter caminhadas diárias, se possível, junto à natureza e perceba como isso cria um dinamismo interno, mental e emocional. Faça uma relação daquilo que você percebe que precisa ser feito por você no dia de hoje, na semana, no mês e no ano. Coloque essa lista bem visível e perceba como é dinâmico criar movimentos produtivos, construtivos e você se sentirá realizado. Tereza Cristina Antônio, terapeuta holística, luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre.